e assim resumidamente para você entender pessoal a galera entender como que foi essa parada de três anos em três meses porque nós ficamos anos né saímos de um lugar do conservatório fomos para outra escola e batemos cabeça e olha eu falo até sem ter vergonha até minha pestana era ruim então eu falei meu Deus do céu mas a gente era ousado e a gente legal barzinhos assim meio que na mala mesmo com a pestana veio é tinha a galera tomava uma lá então achava que tava bom mas aí para virar é mudar a vida né mudou minha vida de ponta cabeça assim quando a gente tava tocando nesse mesmo lugar eu lembro certinho chegou um aproximou um cara assim é um bem mais velho que a gente falou deixa eu tirar um som aí é fazer uma palinha com vocês tava ele um outro amigo aí a gente olhou né na época tinha uma menina que fazia teclado ela falou bom o cara entrou para tocar com a gente e aí como que é que vai ser que que música você quer tocar as nossas músicas coisas que são essas daqui mostrei o papel assim o repertório e aí ele falou assim lá ó de boa qualquer uma que vocês quiserem falar mas será que o cara vai fazer a gente passar vergonha não e a gente entrou né tocando a nem lembra nem lembro que música que era entrou tocando naquela naquela pegada nossa aquela performance que você já deve imaginar que era né e de repente o cara entrou quebrando tudo assim sabe mudou a água para o vinho a música nossa cara todo mundo olhando toca muito mudou a banda sabe parece que sabe quando tem um time de futebol ruim aí entra o Messi lá no meio ele era o Messi entendi fazendo o gol fazendo o gol falando meu Deus aí resumidamente acabou falei cara todo mundo de onde você é de onde você e o cara tinha acabado de chegar dos Estados Unidos entendi o cara falou acabei de chegar dos Estados Unidos e tal eu morava uma temporada lá e agora vim para ficar uma temporada na casa da minha mãe ele morou há muitos anos e o cara se formou em piano nos Estados Unidos aí a gente aí eu descobri que a mãe dele morava pertinho da minha casa algumas quadras aí eu falei para ele ó vamos tirar um som aí que que você acha falou não beleza semana que vem eu tô aí a gente tirou um som e e eu comecei frequentar virar ele amigo dele e ele começou passar a tal da sacada que eu falo até hoje a cara falava umas coisas assim que eu falei meu Deus e teve teve um dia que ele falou tanta coisa para mim que eu eu comecei eu comecei a dar risada eu falei não é possível e eu falei eu ria ele chega ele ria comigo eu acho que eu nem dormi então foi uma parada que eu evoluí assim ó é acho que eu a vida inteira eu evoluí num dia foi muita coisa clareou então foi daí surgiu aí aí a gente ficou amigo aí ele acreditou em mim ele acreditou em mim porque ele tinha tanta saca ele trouxe tanta coisa boa de lá a inteligência musical dele a visão como arte ele falava que nós não tudo é livre é só isso aqui você pode olhar de outra forma não tem regra e experimenta daqui experimenta dali eu fui experimentando foi dando certo eu fui mudando perdendo medo e eu falei meu Deus ele confiou que eu poderia ser um músico e tanto é que três a gente ficou amigo em três meses eu já era um músico assim já era já virado um músico Nossa Senhora bem totalmente diferente